O bonde tá aí, hein? Olha o bonde lá, olha o bonde lá Arthur, você é o preci, viu Arthur? Vocês estão então O bonde tá aí Que piloto é esse, hein, pai? Firmar, rapaz! É isso aí, mano! O negócio tá pesado agora, hein? Segura o bonde, olha o bonde aí, velho! Olha essa GS zona, mano, caralho, que moto boa! É isso aí, velho! É isso aí, velho! É isso aí, velho! Eu acho que as coisas já acontecem porque tem que acontecer, velho! Onde que não são, ontem tive que dar uma refletida sobre alguns pontos, né, velho! E um deles foi a questão de estar arriscando a minha vida, né, mano! Então eu vou... Vamos usar menos, hein, mano! Filho e esposo em casa esperando, né, mano? A prioridade é essa! A prioridade é esse, velho! Essa, né, velho! E a prioridade é essa! Passa aí, velho! A prioridade é essa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Estão saindo aqui da Pedra da Boca. Vemos aqui na casa do... É, seu Chico, é? Aqui é a casa do Chico. É aberto, quem quiser pode vir. Vem pela estradinha aqui da Pacifica. Fica no pé da Pedra da Boca. Aí aparecem os cavalos aqui pela frente. Pedra ali, quem quiser tem um passeio aqui. Faz a trilha, sobe. Bem legal. Aqui já é Paraíba. Estamos indo ali numa santa. Tem aqui pertinho. Para quem tem esportiva, sofre um pouco. É só um trechinho de terra. É só esse aqui que vocês estão vendo. Dali da frente ali, para cá. Dá mais ou menos, sei lá, 200 metros. A gente vai... Vamos avançar um pouquinho aqui só. Para conhecer ali, ó. A Pedra da Santa aqui, ó. Olha que bacana, velho. É muito grande aqui, cara. Muito grande mesmo. Aqui é a Pedra da Boca. O município de Pacifica. O pessoal vem para cá fazer escalada, acampar. Muito show esse passeio, viu. 130km de Natal. Vem para o Goianinha. A chitada está muito boa. Pode vir. Conhecer aqui, mostrar para vocês, né. Olha, tem um lagozinho aqui. Bacana, ó. Ah, rapaz. É um santuário Nossa Senhora de Fátima, cara. Que legal, olha. Nossa, velho. Cheio, viu. Muita gente aqui. Tem uma rampa, tem uma escadaria. Estamos saindo aqui do santuário Nossa Senhora de Fátima, Paraíba. Muito bom, cara. Muito bom, muito legal esse cara. Tem umas pedrinhas para subir. Vamos mostrar nas fotos aí. Quem quiser conhecer. Recomendo. Eu estava até na missa ali. A gente não teve como ficar para a missa. Mas eu vou voltar aqui para participar de uma missa. Olha, galera, esse aqui é o caminho. Passa e fica, tem uma entradazinha. Vou mostrar onde aqui entra. Pega essa estradinha de 2km, eu acho. Já chega na Pedra da Boa, vai seguir o santuário de Fátima. A gente fez essa casa verde aqui. A gente fez essa casa verde aqui. Muito calando. É isso ai gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo do rolê Se inscreva no canal